PAPAI NOEL Presentei os ricos, cosplay dos pobres Papai Noel, velho vacuta, rejeitos miseráveis Eu quero matá-la, aquele porco capitalista Presentei os ricos, cosplay dos pobres Presentei os ricos, cosplay dos pobres Mas nós vamos sequestrá-lo e vamos matá-lo Por quê? Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Aqui não existe Natal Por quê? Papai Noel, velho vacuta, rejeitos miseráveis Eu quero matá-la, aquele porco capitalista Presentei os ricos, cosplay dos pobres Presentei os ricos, cosplay dos pobres Então é, aos fuzilados da CSN Aos que habitam curtiços e favelas E mesmo que acordados pelas seguidas fábricas Não deixam de sonhar e ter esperanças Pois o futuro vão nos pertencem Pois o futuro vão nos pertencem Pois o futuro vão nos pertencem Aos que carregam rosas sem temer machucar as mãos Pois seu sangue não é azul Nem o verde do dólar Mas vermelho da fúria amordaçada Aos que habitam nos pertencem Pois o futuro vão nos pertencem Pois o futuro vão nos pertencem Fuzilados na CSN Fuzilados no campo Torturados no top Fuzilados na guerra A cada passo Desta mancha Camponetes e operários São bom homens fuzilados Aos que os poderosos fazem Nunca conseguirão deter a primavera Pois o futuro eu vos pertence Pois o futuro eu vos pertence A cada passo dessa marcha Camponetes e operários tomam homens fundinados Mas com as rosas que os poderosos matem Nunca conseguirão perder a primavera Pois o futuro eu vos pertence Pois o futuro eu vos pertence E aí 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 Passei a infância toda, querendo perguntar Se toda essa porcaria eu tenho que aceitar Papai mandava ouvir o padre O padre mandava ler o livro, o livro mandava não questionar Nunca já faz o padre, papai, não, eu não sei Papai, não, eu não sei Enquanto os donos da verdade botavam pata na nação E orientavam a liberdade, através da repressão Mandavam cantar o hino, o livro diz que eu devo ser um mato Papai mandava morrer, eu apenas quero viver Não, eu não sei se dá pra entender Não, eu não sei se eu quero compreender Não, eu não sei se dá pra entender Não, eu não sei se eu quero compreender Não, eu não sei Não, eu não sei Se eu quero compreender Não, eu não sei Se dá pra entender Não, eu não sei Se eu quero compreender Não Não